Ainda é possível? 10 bons carros para se comprar até R$60.000. Se você já gostou da ideia, tem R$60.000 no bolso aí, a gente vai dar umas ideias para vocês. Então, se não quer perder esse vídeo, clica no like, tem o botão para se inscrever no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações, o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal, que vai ao ar no canal todos os dias, ao meio do vídeo. Vamos lá. Primeiro lugar aqui, Ford Fiesta 1.6, motorzinho bom. O Matheus está perplexo, falou, achou caro, mas, cara, isso é o preço de um up. Tem nego pedindo isso num up 2018. Não, o carro tem calota, né? Eu concordo que é meio caro, mas é um bom carro. Mas, porra, isso aí é um up. Up TSI? Não, normal. Não, não, não é isso aí. Aí se fosse o TSI, é prefere o TSI. Prefere o TSI. Com certeza, velho. Com certeza. Principalmente por você já falar rindo, você é um filho. Principalmente por você dar uma cena, velho. Falei estágio 2 na hora, aqui no mesmo dia, no mesmo dia. Eu comprei no mesmo dia. Eu sei, eu sei. Já fiz isso, velho. Já tenho um downpipe aqui, tem tudo aqui, velho. Falei aqui, com certeza. Não dá fazer nada aqui, dá fazer mapa, igual. Vem lá, não. Três cavalos a mais. Mas é um bom carro. É um bom carro. Aí é um manualzinho. Mas o acabamento é muito superior do outro. É muito superior. Não tem nem comparada não para comparar. Bom carro, velho. Bom carro. Para você que está precisando comprar um carro para o teu filho aí para a faculdade, tá indo. Bom carro. E ele não fazer merda no up. Exato. Próximo. Cara, arroz com feijão, mano. Acabou. Precisa de espaço. Pode falar o que quiser. Você está enjoado, doente, não sei o quê. Cara, se tiver um arrozinho, um feijão, você come. Tranquilo. Não te dá problema. Ovinho. Enjoa. Carinha moída. Exato. E o Citroën é cross. Ah, pô, quem olha esse carro... Cara, eu entendo, velho. Quem olha esse carro e não entende da mecânica que esse carro tem, vai falar, nossa, está maluco um C3, um Citroën, já um pouco mais velho, desse tamanho, eu vou me ferrar. Esse carro tem a mesma mecânica 1.616 fábulas aspirada que, cara, o Jeep Willys tinha. Sei lá, velho, tem muito tempo essa mecânica aqui, tem muita peça a rodo no mercado desse carro. Isso aqui é muito simples a manutenção. A gente faz isso aqui também de, cara, de olhos fechados, tá? Um bom carro. E completasso. Completasso, tá aí, cara? Completo de tudo. Ar-condicionado digital, câmera de ré. Tem espaço, cara. Você deita os bancos traseiros ali, você vai carregar um monte de coisa aí dentro. É bonito, velho. É bonito o carro. Bom carro. Não é lindo. É legal. É bonito, é bonito, é bonito. Mas tá aí, velho. 60 pila, velho. 17,18, mano. 60 pila, mano. Não, é um carro velho. Ah, tá aí. Fiat Argo, caro. 22,23, velho. O carro tá na garantia ainda. 51 mil quilômetros. É 1.0 Firefly Flex Manual, velho. É, assim... Fogo voador, vagalume, fica tranquilo, a gente sai da piada. É. É, de novo. Não tem o que falar, velho. É, você que quer uma coisa mais garantida, mais nova, né? Menos dor de cabeça, possível dor de cabeça. Você vai gastar mais de manutenção. É, econômico, pequeno, cabe em qualquer lugar. Freio é barato, óleo é barato, é tudo barato. Tudo carro é barato. E os carros da Fiat são desenvolvidos pro mercado brasileiro, né? Eles vão bem aqui. Esse carro é... Diz a voz que é a melhor a ser suspensão. Sim. Hoje é. Grupo Estelantes. Isso aí. Próximo. Próximo. Eu não tenho muito o que falar, velho. Eu também não. Eu queria fazer projeto um desse. Inclusive, a nossa amiga que tem o 1.8 HGT Turbo lá, ela entrou em contato. Depois, quando a gente puder, a gente vai agendar um diálogo de ir na pista lá pra mostrar o lado dela. Porra, legal. Legal. Bom, tá aí, cara. Colocamos novamente esse carro na lista porque ele merece estar na lista de até 60 mil reais de bons carros, tá? Então, se você tem um perfil que você gostaria de ter um carro que faz tudo e ir numa pegadinha esportiva, o Sander é CRS. CR é muito. É, é CRS. Ele pode se identificar como... É, tá aí. Esse carro é legal, hein? Já é facelift esse. Não, não é, não é. A traseirinha dele é a traseira antiga. Na frente quase não dá pra ver. Não, esse não é o primeiro modelo. É o primeiro. É o primeiro. É que ele tá bem cuidadinho. Exato. Você vê um carro limpinho que faz aí. É, exato. Exato. É verdade. Bom carro. Bom carro. O motorzinho é, cara, super, super bom. Não é um motor que a gente fala que é limite, né, cara? Não. Então, tá ótimo. Tem muita margem aí. Aguenta muita porrada. Aguenta muita porrada esse carro. Os bancos são legais de tecido, cara. Isso aí é legal. Isso aí é um carro legal. A gente tem uma dor por nunca ter tido esse carro aqui na Autosupra. A gente ainda vai ter um desse. Faço proposta. Inclusive, pode ser agora que a gente vai ter proposta. É, 41. Boa proposta. Beleza. Lembrando que quanto carro vale... É quanto a gente quer pagar. Quanto a gente quer pagar. Parabéns, seu carro tá muito bem mantido. Próximo. Cara, agora a gente vai falar de outros Tron, hein? Que é muito superior em relação ao outro, em relação a... Performance e acabamento. É, exato. Luxo. Conforto. Conforto. Desculpa, não é luxo. Conforto. A gente tá falando de um carro muito maior. C4 lá onde, velho. Sedã de médio porte, motor 1.6, turbo, THP. De novo... O mesmo motor do Mini que a gente tá fazendo o projeto aqui, certo? O mesmo motor do Mini, cara. Dá pra... Tudo que colocou no Mini dá pra colocar nesse carro, certo? Tudo. Então, galera que quiser ver esse vídeo, tem link na descrição, tem aqui em cima. Assistam. Cara, tem toda a parte de manutenção, que deve ser 80% do vídeo e tem 20% onde a gente prepara esse carro. Vocês vão ver os upgrades foram feitos, que dá pra fazer. Você falou mais ou menos valores quando você foi gastando ou ainda não? Não, vai ter um vídeo depois. Vai ter um vídeo depois, tá falando. Inclusive, nesse exato momento, ele está acelerando esse carro aqui agora no nosso tiramolto. Agora parece que... Agora veio. Agora veio. Bom, tá aí. Eu gosto muito desse carro, cara. Acho muito bonito. Eu acho ele proporcionalmente muito elegante, muito bonito. Vai tacar. O único que acontece é um pênaltizinho, mas que não é pênalti. Isso aqui é só um gosto pessoal. Eu acho o volante um pouco grande. Né? Parece ser meio que... Próximo. Sei lá. Bom carro. Próximo. Não dá pra não colocar, né? Hyundai HB20S 1.6 Premium. Não é a cara de bagre morto. É um sedãozinho. 100 mil quilômetros já. 2016, 59, 900. A gente quis colocar esse porque esse já tem um farolzinho lá com projetor, que tá mais bonito, né? Ah. É bem mais bonito. Então aqui você vai lá na Potent Sound, bota um LED de qualidade e fica com o carro bem atualizado. É, eu... Esse cara é legal porque ele é um sedã, né? Então ele se torna um carro familiar. Familiar. Embora ele seja um sedã compacto, né? Sim. Como a gente pode dizer. Não sei se a voz poderia coerir a gente. A voz não tá aqui hoje, galera, esses dias. Tá muito bom. Porque o dia que ele tá gravando, ele... Tá agora em Salvador, deve ser. É Salvador, cara. Tipo, sei lá, não sei onde ele tá. Deve estar em algum hotel, quatro estrelas, cinco estrelas lá, com alguma montadora apagando ele lá. Cara, complicado a vida dele, cara. Posso nem falar. Teve que acordar cedo pra pegar o voo pra Salvador. É. Melhor a gente nem comentar. É brincadeira. Ele ponta lá, fazendo um belo trabalho, logo mais ele vai trazer muita novidade aqui pro canal em relação aos lançamentos. Bom carro. Próximo. Ó, esse tem rodinha até. É legal esse carro. É legal esse carro. É legal. Muita cor. Próximo. Aqui foi os meninos que colocaram, né? É lógico. Eles colocaram isso aqui. Eu não sou muito errado nesse 1.8 Ecotec. Eu acho caro. Mas é um baita carro. É, assim, tem um bom carro aí, né? Que depois os cruzes mais novos, eles ficam mais caros, né? Mas também, cara, é água pro vinho, né? O quê? Não vi. O quê? O que? O amarelinho no... Ah, não. Puta, esse motor já não é barato. A gente tá retirando esse carro da lista aqui, tá, cara? Esse carro tem uma manutenção cara pra caramba. Ele não anda tanto e o cara botou gás no Ecotec ainda. Aí, cara, conversa com ele, cara. Olha só, tem um diálogo com ele, cara. Olha lá. Isso, filho da puta. Imagina que isso... Tudo bem que o carro não é econômico, mas... Sua família, mano. Olha isso, velho. Preso num banco, mano. Imagina ter um neném no banco na hora que ele se pode. Onde vai parar o neném? Que absurdo, mano. Não pode fazer isso. É, beleza, velho. Só tira esse carro, por favor, velho. A gente não quer mais isso. É lista 9, tá? Desconsidere. Próximo. Queria agradecer quem escolheu esse carro aqui. Foi em algum momento que eu atendi o meu celular aqui. É o Matheus. Matheus, advertência pra você. Uma advertência pra ele aí. Três no mesmo mês, já sabe, né? Peugeot 208, 1.6 Griffith, 16 valas, flex, 4 quadros automáticos. Pô, olha esse carrinho. Top de linha na época, tá? Esse carro aí. Olha esse carrinho, velho. Esse carro é legal, velho. De novo, ele tem o mesmo motor. O quê? Não, não tem kit gas. Aonde você viu? Ah, não. Porra. A lista 8. Mano, quem pega um Peugeot, mano? Peugeot, o carro... Esse carro é bom, mano. Ele não quer. É econômico. Ele é 1.6 econômico. Não é beberrão. Seu desgraçado! Olha, mano, a estrutura metálica que se faz dentro de um carro, mano. Porra, tipo assim... Mano, você tem que levar o seu carro num serralheiro, mano. Tipo, imagina o serralheiro. Imagina ele fazendo grade pra galinheiro. Certo. Corrimão de escada, portão... Consertando o portão da minha mãe, que ela não tem coragem de comprar um novo, ela já reformou 29 vezes. Seu Zé! É. Aí, você chega com o carro lá e fala assim, queria colocar uma bomba dentro do meu carro. Por favor. Minha vida tá muito pacata. Eu queria viver no perigo. Eu gosto do risco. Enfim, tá aí. Tirando a parte do kit gas, é um bom carro. É a mesma mecânica do Citroën. É carioca, mano. Aí, carioca, não gostei do jeito que você falou de carioca. Meu irmão! Caguei. Próximo. E eu coloquei, velho. É um bom carro, mano. É um bom carro. 1.6 MSI. Não posso negar. 16 ovos. Cara, manutenção barata. Mas é um carro que tem a porta-malas grande. É um carro que tem manutenção barata. Não tem nenhum crônico. Olha lá. O quê? Ah, o bagulho do celular, pra ser roubado? Não. O do celular, ele já vem de fábrica. Agora, o cara vai tirar uma foto internamente. Custa colocar o tapete no lugar? Não, é difícil, velho. Porque tem uma argola e um lugar pra encaixar a argola. É difícil. Ele não teve esse brinquedo. Ele foi bebê, velho. Ele não sabe que aquilo lá é pra encaixar. Não, é, mano. Tipo, você pega, dá pra ele uma garrafa aqui assim, ó. E fala pra ele, coloca a tampa. Exatamente. Enfim, velho. Um bom carro. Eu, cara, sou muito capaz de fazer proposta. Adoraria fazer um projeto neste carro aqui na Autosuper. Pegar 1.6. 1.0 turbo é fácil, velho. Qualquer um faz o mapa lá, estágio 2 e faz, uau, esse é meu carro super preparado aqui. Eu tenho, cara, muito conhecimento em fazer um estágio 2, velho. Parabéns pra todo mundo aí que acha que tem um puta projeto estágio 2 no motor 1.0 3 cilindros TSI. Valeu, cara. Puta, podcast. Mano, quase propaganda política. Velho, eu faço proposta. Quanto ele tá pedindo? É bonito essa cor, hein? 57. Faço proposta firme neste carro. Eu vou pagar 50... Não, puta, é 51 demais, velho. Mano, você tá bêbado, o carro é do Rio de Janeiro, irmão, porra. Puta, São João do Miriti, é bem, cara. Vou pagar a quilometragem. Vou pagar R$1,00 por cada quilômetro que ele rodou. Tá bom, obrigado. Beleza? R$41,429. Também próximo, vai? Mas eu faria um projetinho muito louco nesse carro. Aqui, velho. Vamos lá, a gente tem algumas coisas pra falar, cara. Primeira conversa com ele aí sobre a qualidade das fotos dele. Nossa, vai ser um pouco mais decisivo? É, é que esse daqui é o diálogo aqui em São Paulo. Entendi. E esse aqui é o diálogo na região norte e nordeste. Entendi. Então, vamos ver a escolha. Consegui explicar pra você o quanto você é idiota sem dizer nenhuma palavra. Cara, olha as fotos, mano. Sério, por favor, olha isso. Olha as fotos desse carro. Tá aí, tá aí. Olha. Mano, é zoeira. O cara faz... Ele fala assim, eu vou colocar essa foto pra ver se aparece no anúncio da Autosuper lá. Exatamente, exatamente. Eu vou criar engajamento, velho. É, eu quero ver se o Felipe fica puto, morre do coração. Ó, tirando a qualidade das fotos... Mano, eu queria entrevistar um cara desse. Eu não queria. Eu queria. Eu não queria. Eu não queria porque não tem entrevista, não existe. É. É análogo a uma porta. Eu vou trazer uma porta. Conversa aqui. Isso aqui é uma porta. Conversa tudo. Ela abre e fecha. É, exato. Bom, enfim. Tirando isso, a gente tá falando de um Onix 1.0 Turbo. É um carro muito legal, tá? Mas eu confesso que há pouco tempo eu descobri que esse carro tem correia dentada, banhada a óleo. A correia não fica pro lado de fora. Não, é corrente. É correia. Essa correia, ela foi desenvolvida para ter uma manutenção depois de 250 mil quilômetros. Contudo, por entretanto, se o cara não utiliza o lubrificante correto e tal, isso pode ser diminuído pra 170 mil quilômetros. E a manutenção cara, custa 3 pau e meio em média, mais ou menos, pra você trocar essa correia, tá? Você tem que abrir pedaço do motor. Então, assim, tirando isso daqui, é um baita de um carro, tá? É a engenharia do mecânico que já é rico e ele não precisa se preocupar com o carro. É isso. Mas, enfim, galera, se vocês quiserem aproveitar aqui, já que a gente tá falando de gêmeos, se vocês querem ver um projeto no Master que a gente fez, muito legal. Muito legal. Clica aqui. Eu, desporto para os membros aqui. Bolinha para se inscrever no canal ou dar um pulo aqui na super história. Tamo junto. Tamo junto, galera. Beijo. Fica com Deus.